E aí pessoal, então chegou hoje no Correio inaugurando essa série nova aqui no canal Jogos Mofados A primeira encomenda que eu recebi, vou comentar com vocês, então um pacotinho aqui com dois jogos de PSP Pra começar o Parodius Portable e o Salamander Portable Então o Parodius Portable, ele tem a série toda Parodius nele Então você vai ter dois jogos do fliperama, inclusive o primeiro jogo do MSX Que é uma coisa que não é tão comum, então o Parodius começou no MSX, não é um jogo de fliperama O fliperama veio depois dele e essa coletânea, claro, trouxe esse jogo pra gente E pro Salamander Portable, além de ter a coletânea toda, ele tem o Zezex Então um jogo de nave de fliperama que não tem nenhuma versão de console, esse aqui é a primeira versão de console que saiu dele E olha só, como o Salamander tinha no MSX, eles colocaram o jogo de MSX aqui, mas eles colocaram Pô, esquisito! O Gradius 2 do MSX, que é um episódio original Então ele saiu antes do Gradius 2 do fliperama, então ele é diferente do fliperama Ele é um jogo entre o Gradius 1 e o Gradius 2, o Gophers Ambition Então ele tá aqui nessa coletânea, tem um joguinho legal, carregar depois o PSP pra jogar de noite Mas fica aí então o pedacinho novo da coleção pra vocês verem Pessoal, então quem gosta de Shmup no Playstation Portable ou PSP, com certeza pega esses dois aqui Que é muito bom, em especial por causa que eles tem todos os jogos da série Então no caso do Parodias ali, tem até o do MSX que não tinha nenhuma versão do Saturn do Playstation no passado Pena que no do Salamander faltou o Salamander do MSX, mas é o melhor que deu pra fazer com essa coletânea Então pessoal, dica aqui pra quem curte PSP e Shmup, Parodias Portable e Salamander Portable Pessoal, vocês ficaram aqui com a PVA no Jogos Mofados, um abraço e até a próxima!